Voltamos com mais um bloco do Clube da Bola, olha só! A repórter Graziele Aguiar conversou com a fera Guga Kirtem. A ideia era construir uma matéria especial para o esporte fantástico da Record Nacional, relembrando através de fotografias a trajetória de Guga. Emocionante! Está todo mundo preparado? Hora de conhecer o álbum de fotos do Guga. Ídolo brasileiro, dono de conquistas memoráveis e de uma simpatia reconhecida. Estou falando de Gustavo Kirtem, o manezinho de Florianópolis, né? Com essa simpatia toda que todo mundo fala desse carisma, né, Guga? Já entregasse o ouro, hein, manezinho de Florianópolis, ajuda? Ajuda, né? Inspirado sempre nessa magia. Magia, ainda é magia, né, Guga? Não é Florianópolis como esse símbolo maior. Agora, Guga, 10 anos da Semana Guga Kirtem, desse grande evento, né, que você proporciona para a criançada, para pessoas que querem iniciar no tênis. Agora consagrou até esse décimo ano como uma parceria especial com a Federação Francesa, que faz todo sentido com a nossa trajetória, podendo trazer definitivamente o Roland Garros para o nosso saibro. Estou pertinho. E envolver essa garotada com a esperança. Para os pais também entenderem que os meninos, antes de serem campeões do mundo, e aí eles fazem a analogia ao Guga, né, antes de serem Gugas, eles precisam ser também o Gustavo lá, brincando, sonhando. Vou fazer o seguinte, se você convidar para a gente sentar ali, para bater um papo ainda maior. Hoje, você é o nosso convidado para o Albo do EF. É bom resgatar as lembranças. Vamos resgatar um pouquinho nessa data tão especial. Queria que você olhasse essa foto aqui. Ah, esse... Esse cara que... O mentor, né, da minha carreira, o... Larri Paz. O paisão também, que ainda me acompanha de perto. Parece que o Larri já faz parte de quem eu sou. Eu me manifesto... Quantos anos tinha, mais ou menos, Lu? A primeira vez que eu conheci o Larri, eu ainda era muito pequeno. Foi uma armadilha que o pai fez lá em casa. Com sete anos de idade, o pai resolveu trazê-lo para cá. O Larri ainda não sabia muito bem a intenção, mas já estava tudo programado. Preparou um belo churrasco, ele como gaúcho, né, já deixou em casa montado, para a hora que ele terminou aquele churrasco delicioso. Larri, eu queria que tu viesse para cá e traga meu filho. Olha, meu amor, eu estava ficando doido. O menino está aí com sete anos de idade. Mas a intenção foi tão sincera, eu acho impactante já para o Larri, que ele assumiu o compromisso. Poxa, ele mesmo apostou num menino que desengonçado, mal sabia correr, ele falava, ô, Guga, levanta as pernas, vamos lá, Larri, estou tentando. A gente viveu esse sonho junto e vive, porque hoje ainda tudo isso continua para nós, né? Você falou de seu pai, a gente tem uma aqui. É que eu vou me adiantando, né? Eu fico à vontade para ir trazendo as fotos. Guga perdeu o pai quando tinha apenas oito anos. Aldo Amadeu Kirten se apaixonou pelo tênis e viu no filho um futuro campeão. Ah, o pai foi o primeiro que enxergou tudo. Até alguns anos atrás, eu ainda ficava com a imagem e a ideia de que ele era o sonhador. Eu ia até encontrar um grande amigo dele que desmistificou tudo isso. Falou, não, teu pai não era o sonhador, ele era um visionário. Porque ele, além de imaginar, ele tinha a certeza absoluta, convicção plena de que isso ia funcionar. que o Gui já está. É, o Gui já está presente com a Uma também, né? Duas peças marcantes, a nossa família. Minha avó, até os 94 anos, último dia da sua vida, buscava todos os momentos fazer um pouco melhor. Isso eu acho que é mais do que ser número um do mundo, ser o melhor tenista. Em diversos dias da minha vida, eu não consigo ser o melhor que eu posso. Poxa, eu vejo que estou cansado, porque é o mais difícil e ela era imperceptível. Ela passava. O exemplo de que, poxa, aos 94 ainda, ela secava a lucinha dela, botava a roupa para estender. E é isso que a gente também precisa quando alcança um sucesso gigantesco. Então, esses dois exemplos, tanto dela no dia a dia, como do Gui, alimentavam a realidade para a gente. Guilherme, irmão mais novo de Guga, morreu em 2007, aos 28 anos de idade. Você sempre falou que ele era a sua inspiração. É o simples em conseguir entender que ser útil também já pode ser o suficiente para encontrar a felicidade. E o diálogo com ele era numa transparência absoluta. Estou feliz ou triste ou decepcionado, super alegre, era muito autêntico. Além de que ele provocava, também de uma maneira natural, um ponto de encontro da nossa família. Quando a gente se notava, percebia que todos estavam ao redor dele. No final das contas, saboreando um grande momento familiar. O que não podia acontecer era voltar para casa sem troféu. Ah, ele recolava? Depois que ele acostumou, ele, não, daí tinha que receber alguma coisa. Daí ficava, mãe, vamos fazer de conta, porque não tinha mesmo que andar para fazer de conta, isso aqui é um troféu. Mas como era difícil o Gua voltar para casa sem troféu. E os três de Roland Garros são especiais. Eu nunca tinha ganho nenhum torneio da ATP. O Rafa estava na ocasião lá na Europa. Eu falei, Rafa, chega no primeiro dia para garantir. E a gente foi para, de fato, ganhar uma partida ou duas. E de repente, o garoto extrovertido, um brasileiro que chega aqui, é o quê? Mas é sofista? É da praia? E que certeza é esse de falar, né, Duga? Olha lá, para onde é que fica isso? Ele já está aqui, hein? Esse é o ano 2000, meu segundo título. O segundo título. Uma final que foi memorável, aquele fôlego de match point, não dá, aí 10 minutos, passa 20, passa 50, depois de 51 minutos do primeiro match point até o último, saber lidar com o favoritismo, e se preparar, abrir uma astro para um próximo projeto, que seria um dia pensar em alcançar o número 1. O número 1 do mundo. É, esse foi o momento número 1. Foi quando você foi o número 1 do mundo. Que a gente teve lá em Portugal. No decorrer das partidas e das vitórias, as pessoas iam para dentro de quadra comigo. Por isso é tão marquete. Aliás, o Brasil estava lá contigo. Por isso que o domingo era tão legal, né? Para as pessoas. Então nada mais justo que na hora que eu estou levantando o troféu também. Levar. Tentar resgatar isso e transmitir para as pessoas. Aí, em 2001, que é esse ano do coração, é buscar saborear tudo isso, né? Curtir e se dedicar para ser agradável, ser legal. Porque as tarefas são... são imensas. Porque a gente se sente e precisa sentir-se superpoderoso. Senão, ninguém consegue ser número 1. E chegamos à grande... Talvez a mais difícil de todas as decisões da sua vida? Ah, eu... De parar. É, mas acabou, acho que facilitando porque já não tinha mais como, né? Nesse dia... Existiam muitas dores no quadril? Tinha mais do que as dores? Não tinha mais jeito de jogar. Não tinha mais resposta possível do meu corpo atingir o suficiente para jogar tênis em alto nível. Nem sempre é possível trazer alegria. O próprio tênis, se vocês ficarem aqui um dia só, vão ver no mínimo 30, 50 crianças chorando. E de tristeza, sim, por enfrentar dificuldades, o resultado que não veio. Mas faz parte. A nossa vida também é assim. E daí... 20 e quantos anos depois? Ah, isso aí vem a consagração, né? Quem tem idade, linda. Os troféus e as maiores recompensas da vida. De ainda poder contagiar as crianças aí num momento especial. 20 anos depois da primeira conquista, Guga foi homenageado em Roland Garros. E dessa vez, a comemoração foi com os filhos, Maria Augusta e Luiz Felipe. É muito mais do que Três Grandes Lãs, do que ser número um do mundo. Lá em casa, é bom porque eu já caí, eu já tô em quarto do ranking. Já tô lá pra trás. Eles receber esse troféu com você também tem um significado muito grande, né? Nessa hora, eu tento levar todo mundo pra dentro de quadro, né? Fora os que não dá pra ver aqui dentro, né? Dentro do coração, já tem milhões de pessoas. Mas estar com eles é bom, até que diminui o nervosismo. Nessas horas é uma boa desculpa. Esses acontecimentos, né? Pós carreira. Ele é o que ele representa pra você. Parecendo aqui o Federer pra... É. Pra me levar esse prêmio do Felipe Chatrier. Me dá mais paixão ao tênis, mais admiração ainda. É uma profundidade maior a entender a importância do que a gente conseguiu fazer. Vamos botar o Federer aqui do meu lado, então. O número um, já que eu fui um pouquinho... Perdido o número um. É, já chego o meu... Montadinho. Cuidando do álbum do EF, olha só. Me permite pra dar uma folhadinha aqui, que tá dando uma vontade, já com o pai aqui atrás. E eu queria encerrar, Guga, com essa, que eu acho que é uma foto, né? Ah, memorável. É do Prêmio IGK. O Prêmio IGK é uma homenagem do Instituto Guga Kirten a pessoas e instituições que promovem educação com crianças e pessoas com deficiência. Nesta foto, Guga, o irmão Rafael e a mãe Alice entregam o prêmio a Augusto Delfino. Primeiro bacharel em Educação Física com Paralisia Cerebral do Brasil. O Augusto, poxa, do seu jeito, da sua forma, se formou na faculdade, encontrou um jeito de se comunicar, de falar, de... Grande exemplo, né? De transbordar tudo isso. E eu tenho certeza absoluta que foi muito mais esforço, muito mais dedicação, uma tarefa bem mais árdua do que a minha. Os heróis anônimos? Os heróis da vida, que eles estão aqui. Os Augustos que nos enchem de satisfação e podem fazer com cada um de nós a gente consiga seguir em frente com uma coragem ainda maior. Gustavo Kirten, muito obrigada por participar desse quadro. Muito bem, eu já estou montadinho. Muito obrigada, Miguel. Que legal essa matéria aí, hein? A gente conheceu um pouquinho mais da história do Guga, uma história muito conhecida, mas sempre trazendo essas curiosidades com as fotos. o Juscelino aqui do nosso lado, a gente comentava durante a matéria, não é o mais importante torcedor, porque todos são importantes, mas é um dos mais famosos. O Guga Kirten nunca escondeu a paixão que ele tem pelo Havaí, né? Muita gente conhece o Havaí, conheceu o Havaí através das declarações do Guga, né? O Guga, ele levou o nome do Havaí para o mundo, né? E uma coisa que é até meio, né? Esse tempo todo que eu trabalho no Havaí, e desde a época que eu joguei no Havaí, que faz muito tempo atrás, depois treinador, virei gerente, e hoje diretor de futebol, eu nunca tive o prazer de conversar com o Guga. Ah, bom, tem que marcar esse encontro. Eu não tive ainda o encontro de poder assim, tu foi meu ídolo, tu é meu ídolo, apertar a mão dele, não tive esse prazer ainda. Mas eu vejo a matéria do Guga, e me emociono, porque esse cara, ele conseguiu o que ninguém imaginava, né? Na sua carreira, e conseguiu levar o nome do Havaí Futebol Clube para o mundo. E essa simplicidade, a gente falou da simplicidade da Messon Maria, outro cara muito simples. Simples, fantástico. O verdadeiro, é o manezinho verdadeiro mesmo, né? No bom sentido. Antes, né? Quando nos chamavam de manezinho, tu brigava. Hoje chamamos de manezinho, opa! Graças ao Guga, e olha só, a sessão de fotos que a gente mostrou há pouco, no finalzinho do último bloco, a gente pulou uma foto. Não, 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 não pudemos. Vamos ter que reparar nesse erro e colocar a foto agora. Tá aí, ó. Pode encher tela aí, Ilan. Pode encher a tela. Essa é a família da Dona Mar. Tá no centro da foto. Ela comemorou o aniversário essa semana. todos os torcedores do Havaí da esquerda para a direita do seu vídeo. Eu vou passar a escalação. É o Juan, o Léo tá lá atrás, o Barbudo, o Léo Tatu, grande figura, a Dona Mar no centro, a Ilana e o Cauã. Os dois netinhos, né? A Nora e o filho, o Léo, todos os havaianos aí. Tá registrada a foto da Dona Mar, que comemorou o aniversário dessa semana e não perde um Clube da Bola. Olha só, os parabéns também para a fera Ricardo Norte. O catarinense participou do Campeonato Mundial de Mass Wrestling. É um esporte diferente, assim, na etapa final, na cidade mais fria do mundo. E a Kutsk, que fica na Rússia, localizada na Sibéria Oriental, por lá. Um dia normal, Jusceline. Termômetros marcam menos 35 graus. Que beleza. 35 graus negativos do lado de fora. Dia normal para eles. Esse esporte é russo. E existe um grande lobby aí da Rússia para colocar o Mass Wrestling na Olimpíada de 2024, que vai rolar em Paris, na França. Participaram do evento 40 países, e Ricardo Norte, ele que está de bermudão azul ali, na imagem ele está de bermudão azul. Ficou com a medalha de bronze, na categoria peso pesado, acima dos 125 quilos. Está ali a bandeirinha do Brasil, tremulando lá na Rússia, na cidade mais fria do mundo. Com essas imagens, a gente vai para mais um rápido intervalo da sequência volta, destacando ainda mais o futebol catarinense. Força, Ricardo!